Neste vídeo quero resolver vários exemplos para praticarmos a adição e ganharmos experiência neste tipo de exercícios. E ainda mais, quero mostrar-vos que agora temos todas as ferramentas que precisamos para resolver qualquer exercício de adição. Vamos começar com exercícios de adição de números com um algarismo que são aqueles que dão sempre alguma dor de cabeça. Vamos começar com um relativamente simples. Por exemplo, 2 mais 4. Isto já sabemos quanto é. Acho que já não precisamos desenhar a reta numérica, mas podemos fazê-lo se precisarmos de relembrar que 2 mais 4 é igual a 6. Este não foi difícil. E quanto é 9 mais 3? Vimos isto no vídeo anterior. 9 mais 1 é igual a 10. Se adicionássemos mais 1 é igual a 11, mais 3 é igual a 12. 9 mais 3 é igual a 12. É bom vermos o que está a acontecer. Mas também não é má ideia conseguir fazer estas contas muito depressa. Conseguir memorizar pelo menos o resultado da adição de números de um algarismo. Vamos fazer uns mais difíceis. 6 mais 7. Para mim é difícil lembrar-me deste. Mas 6 mais 7 é igual a 13. Podem desenhar a reta numérica ou limões e limas se não acreditarem em mim. 6 mais 7 é igual a 13. 8 mais 6, ou 6 mais 8, será igual a 14. Que é o mesmo que 7 mais 7. Também é igual a 14. E se pensarmos nisto, faz sentido, não faz. Subtraímos 1 ao 8, mas adicionámos 1 ao 6. É como se tivéssemos transportado o 1 do 8 para o 6. É por isso que a resposta é a mesma. Se foi confuso, ignorem o que eu acabei de dizer. Vamos fazer mais alguns exercícios destes. 8 mais 8 é igual a 16. Vamos ser capazes de fazer estas contas super rápido, muito em breve. 5 mais 6, bem, são 11. Vou fazer mais alguns muito rapidamente. Por exemplo, 7 mais 9 será igual a 16. Podem desenhar a reta numérica se não acreditarem em mim. E será o mesmo do que 8 mais 8. Também é igual a 16. E 9 mais 9 são 18. E 9 mais 8 são 17. E isto foi apenas um pequeno aquecimento. Não fizemos todas as combinações de números de um algarismo, mas estas são aquelas que normalmente dão mais dor de cabeça a toda a gente. Depois deste aquecimento, vamos resolver alguns exercícios com números com mais algarismos. Foi o que começámos a fazer no vídeo anterior. Vou deixar isto aqui para já. Vamos fazer mais alguns exercícios. Vamos calcular 22 mais 3. Agora, 22 mais 3. Vamos à casa das unidades. 2 mais 3 é igual a 5. Não tivemos de transportar nada. Na casa das dezenas temos aqui este 2. Pegamos nele e 2 mais 0 são 2 dezenas, 20 euros. E pomos o 2 aqui embaixo. E obtemos 25. 20 euros mais 5 euros, ou 25 euros. Muitas pessoas compreendem melhor as coisas quando falamos de dinheiro. E ficamos mais motivados para compreender as coisas. Muito bem, vamos fazer outro. Quanto é 38 mais 17? 38 mais 17. Olhamos primeiro para a casa das unidades. Quanto é 8 mais 7? Ainda não fizemos esta. Vou fazer aqui em cima. 8 mais 7 é igual a... Vai ser mais 1 do que 8 mais 6. 8 mais 6 são 14. Então, 8 mais 7 será mais 1 do que isso. Será igual a 15. Neste exercício, escrevemos aqui o 5. Vou escrever com uma cor diferente. Escrevemos o 5 do 15 aqui na casa das unidades. E transportamos o 1 porque é uma dezena. Uma dezena. 15 é igual a 10 mais 5. Este 1 significa uma dezena. Pomos este 1 aqui em cima na casa das dezenas. Agora temos 1 mais 3 que é igual a 4. Mais 1 é igual a 5. E obtemos 55. 1 mais 3 mais 1 é igual a este 5. 38 mais 17 é igual a 55. Ou 5 dezenas e 5 unidades. É o mesmo que 55. Vamos fazer mais alguns exercícios. Acho que vão perceber que temos todas as ferramentas para resolver tudo. Qualquer exercício. Agora temos 47. Vou mudar de cores para ficar mais interessante. 47 mais 9. Olhamos para a casa das unidades. 7 mais 9. Já sabemos quanto é. Já sabemos este exercício. 7 mais 9 é igual a 16. Escrevemos o 6 na casa das unidades. E transportamos o 1. E agora está na casa das dezenas. Porque isto aqui é a casa das dezenas. Uma dezena mais 4 dezenas. São 5 dezenas. São 5 dezenas e 6 unidades. É igual a 56. Vamos fazer exercícios ligeiramente mais difíceis. Vou andar mais para baixo para termos mais espaço para trabalhar. Espaço para trabalhar dá sempre jeito. Vamos fazer algo mais difícil. 99 mais 88. Esta é realmente difícil. Mas só temos de olhar para cada uma das partes do exercício e tudo se resolve. Quanto é? 9 mais 8. Fizemos isso aqui em cima. Já sabemos que 9 mais 8 é igual a 17. Dá jeito de curar esta. 9 mais 8 é igual a 17. Mas é sempre bom perceber também o que significa. Então, 9 mais 8 é igual a 17. Transportamos o 1. A seguir, temos 1 mais 9 que é igual a 10. 10 mais 8 é igual a 18. Isto é interessante. Vamos escrever o 18. Escrevemos aqui o 8. Temos 1 mais 9 mais 8. 1 mais 9 mais 8 é igual a 18. Escrevemos o 8 aqui embaixo e transportamos o 1. Transportamos o 1, mas transportamos-o para a casa das centenas. Esta era a casa das unidades, a casa das dezenas e agora temos a casa das centenas. Mas não há mais nada na casa das centenas, por isso vai diretamente lá para baixo. Podíamos ter escrito logo 18. 99 mais 88 é igual a 187. Vamos fazer mais alguns exemplos. Como podem ver, o padrão é sempre o mesmo. Podíamos adicionar dois números com 10 algarismos, desde que tivéssemos o cuidado de transportar os nossos algarismos. Vamos adicionar 700. Vou mudar de cores. Vamos antes usar um número com 4 algarismos. Temos de ter cuidado. Vamos usar um número com 4 algarismos. Vamos adicionar 4.368 mais 572. Vamos ver o que acontece. Vou escrever aqui 8 mais 2. Sabemos que é igual a 10. Podem desenhar a reta numérica se precisarem. 8 mais 2 é igual a 10. Pomos o 0 na casa das unidades e transportamos o 1. Agora estamos na casa das dezenas. Isto é uma dezena. Isto são 6 dezenas. Isto são 7 dezenas. Uma dezena mais 6 dezenas mais 7 dezenas. 7 dezenas mais 7 dezenas são 14. Vou escrever isto. Podemos escrever 1 mais 6 mais 7 é igual a... 1 mais 6 é igual a 7. 7 mais 7 é igual a 14. Isto é igual a 14. Transportamos o 1. Agora temos... Vou fazer isto de outra cor. Vou usar aqui o cor de rosa. Temos 1 mais 3. Agora estamos na casa das centenas. Mais 5. 1 mais 3 mais 5. Bem, 1 mais 3 é igual a 4. 1 mais 3 é igual a 4. 4 mais 5 é igual a 9. 4 mais 5 é igual a 9. Por isso isto vai ser igual a 9. Não há nada para transportar. Só temos algarismos na casa das unidades. Não há dezenas. São só 9 unidades. E agora vamos para a casa dos milhares. Não há nada a adicionar à casa dos milhares. Pegamos nestes 4 mil. Este 4, como está na quarta casa para a esquerda, significa 4 mil. Não temos mais nenhum milhar para adicionar este 4 mil, por isso vai lá para baixo. Escrevemos o 4 aqui embaixo. 4.368 mais 572 é igual a 4.940. Agora nada nos pode parar.